Oi gente, bem-vindo ao canal. Meu nome é Letícia Escardelar e eu estou aqui para mostrar como a gente fez essa mesa moderna e que ocupa menos espaço quando a gente não estiver usando mais e com materiais muito mais baratos do que se a gente fosse comprar uma na loja. A gente estava procurando há algum tempo uma mesa que entrasse nos nossos requisitos de casa mais fácil de lidar ela no dia a dia porque a gente estava com o projeto de tirar todos esses móveis mais pesados, difícil de usar, difícil de mudar de lugar. Então a gente fez do nosso jeito essa mesa de jantar. Assim a gente tem espaço para as nossas visitas e quando a gente não estiver usando mais a gente conseguir tirá-la e deixar ela de canto. Então a gente pode tanto a mesa de jantar quanto deixar amplo de novo. Então gente, eu amei essa ideia e a gente foi lá na mercenaria, comprou, fez o projeto certinho com a numeração, o tamanho, quantos pedaços seria dividido e compramos parafuso. Loja de merceneiro, não é? A gente foi na loja de merceneiro e com o projetinho das medidas certinhas de quantos pedaços seria e quais os tamanhos deles, tá? E fizemos essa mesa de jantar para as nossas visitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.